Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Lembra que na aula passada nós falamos sobre tipologias textuais? Bem, só relembrando um pouquinho, nós sabemos que tipologia é a forma como um texto se apresenta, não é? E nós sabemos também que as mais usadas são a narração, a descrição, a dissertação, a argumentação, a injução, o texto expositivo. Então, hoje nós vamos conhecer os gêneros, que os gêneros estão agrupados dentro dessas tipologias, ok? Mas antes de falarmos de gênero, eu queria falar com vocês sobre textos, deixar bem claro o que é texto, né? E aí eu posso dizer para você que texto é toda e qualquer sentença e ou expressão que constitua uma comunicação. Por exemplo, se eu faço assim, isso aqui é um texto, porque tem uma comunicação, você entende que é legal. Se eu faço assim, isso aqui também é um texto, você entende, estou pedindo para você parar, ok? Se eu faço assim, isso aqui também é um texto, tem uma comunicação, você entende que estou pedindo silêncio. Da mesma forma, quando estamos na rua e de repente o sinal fica vermelho, nós paramos. Ou seja, aquele sinal vermelho constitui uma comunicação. Então, o texto é toda e qualquer expressão e ou sentença que constitua uma comunicação. Diante desse conceito, agora a gente pode entender com mais clareza o que são os gêneros textuais, beleza? Veja, aqui nós temos alguns exemplos de gêneros. Eu tenho a receita culinária, história em quadrinho, a carta do leitor, a crônica, o conto, reportagem, notícia, a lenda, texto de divulgação científica, biografia, a sinopse, entrevista, sumário e carta. Cada um desses textos nós chamamos de gêneros textuais. Cada um deles tem suas características, cada um deles tem uma função social, cada um deles tem as suas peculiaridades. Então, vejamos. Os gêneros textuais são classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Então, é muito importante a gente conseguir identificar as características do texto. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Quando eu falo em função social, eu quero dizer o seguinte, que cada texto tem a função social que está diretamente ligada à informação. Ou seja, ele tem como objetivo informar a pessoa sobre determinado assunto. O processo de comunicação se dá através dos gêneros textuais, pois eles estão intimamente ligados à história da comunicação da linguagem. Cada gênero textual apresenta especificidades que permitem identificar a sua classificação. Os gêneros possuem estruturas características próprias. No entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem estrutura fixa. E aí vem o ponto principal, que nós podemos dizer assim, distinguir gêneros de tipologia textual. Esses aqui, os gêneros, não possuem uma estrutura fixa. Eles são totalmente flexíveis. Já as tipologias, elas são fixas. Nós sabemos que nós só temos a narração, a dissertação, a argumentação, a injução, a descrição. São tipos que são fixos. Dentro dessa tipologia é que vamos encontrar os gêneros. Para entendermos melhor o contexto dos gêneros textuais, podemos construir a seguinte imagem. Os gêneros são elementos constitutivos de grandes conjuntos. Ou seja, eles fazem parte de uma tipologia, uma vez que reúne determinadas sequências linguísticas em sua composição. Mas se diferem com relação à intencionalidade. Cada gênero possui uma intencionalidade. E trazem também outras características. Se desenvolvem considerando o contexto cultural e temporal a que são submetidos. Então, o gênero vai sofrer consequências culturais e temporais. Vão sofrer mudanças. Vamos ver aqui alguns exemplos de gêneros textuais. Vamos começar, por exemplo, com a receita. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Então, eu tenho a função social do texto e tenho características do texto. Vamos passar agora para a fábula. É uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final. E, geralmente, os personagens são animais. Então, eu tenho características e função. A função dela é fazer uma reflexão de valores humanos. As características. Apresenta moral. Os personagens são animais. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos pensar agora num texto. A biografia, por exemplo. É a história da vida de uma pessoa. E relata vários momentos marcantes de sua existência. Tem como característica os relatos de momentos importantes. E qual é a função social? Contado sobre a história dessa pessoa. Vamos ver um outro tipo aqui, só para nós entendermos a diferença entre características e função social. Um texto informativo. Tipo de texto que tem como principal função informar sobre acontecimentos. Olha aí a função dele. Pessoas, lugares, entre outros. Há muitos gêneros textuais informativos. Então, vejam. O texto informativo tem a função social de informar. E as características de informar sobre o quê? Sobre acontecimentos, pessoas, lugares, entre outros. Ok? Então, aqui é só para a gente ter mais ou menos noção do que é uma função social. E o que é as características do texto. Beleza? Vejamos. Se pensarmos em um grande conjunto chamado tipo narrativa, tipologia narração, podemos ver dentro dele diversos elementos, que no caso são os gêneros. Dentro da tipologia narração, eu vou citar aqui para vocês a fábula, conto, a crônica narrativa, o diário, o romance e etc. O que esses textos têm em comum? Vejamos. Todos eles contam histórias, narram, relatam. No entanto, todos eles realizam isso da mesma forma? Claro que não. Vejamos. Se observarmos os gêneros fábulas e conto, veremos imediatamente que, embora pertencem ao tipo narrativo, são textos que se diferenciam, por exemplo, com relação à construção das personagens. Na fábula, os personagens sempre são animais, não é, gente? No conto, não. No conto, os personagens são pessoas comuns. Mas, se eu quiser colocar o animal como personagem, também eu posso, mas não é obrigatório. Já na fábula, é obrigatório. E a intenção discursiva. Tanto que a fábula, de maneira alegórica, provoca, por meio da narrativa, a reflexão sobre o ensinamento, uma moral, algo que não pertence ao universo composicional do conto. Porque o conto, você já bem sabe, que é trazer algo assim, que seja da ficção, do imaginário, que mexa muito com a nossa imaginação. A diferença entre gênero e tipo textual. Enquanto os gêneros são formas flexíveis de textos, ou seja, eles mudam, os tipos, por sua vez, caracterizam pela rigidez, pela estruturação, pautada em sequências linguísticas, pelo uso de vocabulário específico, por relações lógicas semânticas, com propriedades mais fixas, sendo os grandes conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais. Então, veja, eu olho para o tipo, o tipo é o conjunto maior. Dentro desse conjunto maior, eu vou ter os gêneros textuais, que são os elementos desse grande conjunto. Os estudos linguísticos, em sua maioria, reconhecem pelo menos os seguintes tipos ou tipologias textuais, que são aqueles que nós falamos na aula passada, a narração, a documentação, a descrição, a injunção e a exposição. Quando conseguimos reconhecer esses tipos, temos mais condições de interpretá-los com eficácia, uma vez que os efeitos de sentido produzidos pelos textos estão também relacionados à forma como estruturam-se. Conheça alguns gêneros textuais inseridos em cada tipo de texto. Por exemplo, dentro do tipo narrativo, que é um texto classificado no tipo narrativo, possui uma estrutura básica, formada por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Os textos desse tipo se caracterizam pela apresentação das ações de personagens em determinado tempo e espaço. Entre os gêneros textuais pertencentes ao tipo textual narrativo, nós podemos citar o romance, contos, fábulas, novelas e crônicas. Dentro do tipo descritivo, nós vamos dizer o quê? O texto descritivo possui textos que relatam ou descrevem acontecimentos, lugares ou seres. O texto narrativo geralmente possui adjetivos que transmitem as sensações do emissor. Os gêneros textuais que fazem parte dos textos descritivos são diários, relatos de viagem, folhetos turísticos, cardápios de restaurante, classificados, entre outros. Um outro tipo textual é o texto expositivo. Os textos expositivos têm a função de expor ideias, empregando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. Os gêneros textuais que pertencem a esse grupo, o grupo do texto expositivo, são os jornais, as enciclopédias, resumos escolares, verbetes e dicionários, entre outros. O texto argumentativo, esse tipo de texto é usado com o objetivo de abordar um tema utilizando argumentações, ou seja, é um texto caracterizado por defesa de ponto de vista. Sua estrutura é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Os artigos de opinião, os abaixo-assinados e manifestos são exemplos de gêneros textuais que pertencem aos textos argumentativos. E o texto injuntivo? A tipologia injuntiva, o tipo textual, injuntivo, se caracteriza por indicar instruções de modo que o emissor busque persuadir e orientar o interlocutor. Por isso, uma das suas características é o uso de verbos no imperativo. E quais são os gêneros textuais que pertencem a essa tipologia? São as receitas culinárias, manuais de instruções, bolo de remédio, entre outros. Para finalizar, nós temos o texto prescritivo. Os textos prescritivos são aqueles que têm por objetivo instruir o leitor em relação ao procedimento. Esses textos, de certa forma, impedem a liberdade de atuação do leitor, pois decretam que ele siga o que diz o texto. E quais são os gêneros? Nós temos as leis, as cláusulas contratuais, editais de concurso público, entre outros. Bem, agora que nós já sabemos o que é texto, já sabemos o que é tipologia textual, já sabemos o que são os gêneros textuais, nós precisamos lembrar de mais um detalhezinho, que é a diferença entre gêneros textuais e gêneros literários. Por exemplo, diferente dos gêneros textuais, que se encarregam de classificar qualquer tipo de texto, os gêneros literários classificam apenas os textos literários. Para essa classificação, são levados em consideração os aspectos como características formais, comuns em obras literárias, além dos critérios estruturais, contextuais e semânticos. Dentro dos gêneros literários, nós vamos conhecer os seguintes gêneros, o lírico, o épico, o narrativo e o dramático. Neste caso, dentro dos gêneros literários, nós vamos ter apenas esses quatro tipos aqui de gêneros, ok? E esses gêneros aqui, o lírico, o épico, o narrativo e o gênero dramático, eles são gêneros que têm uma estrutura mais fixa, ok? Eles não são, digamos assim, tipo de texto que você, gêneros textuais, que você pode dizer assim, vou modificá-los ao meu bel prazer. Não, eles possuem estruturas, mas devem ser seguidos, ok? Veja, resumindo o que nós vimos na aula de hoje, nós vimos que tipos textuais está relacionado à estrutura do texto. E aí, eles, vamos dizer assim, são fixos e são divididos em poucos. Por exemplo, nós temos os tipos narrativos, os tipos descritivos, os tipos expositivos, os tipos injutivos, os tipos argumentativos e o prescritivo. Esses são os mais usados. Então, nós podemos dizer que são, é um grupo menor. Mas dentro de cada um desses grupos aqui, nós vamos conhecer e saber que existem vários gêneros. E aí vem, o que é um gênero textual? É uma função social, é o uso no cotidiano. O gênero textual é o texto que nós usamos diariamente. E aí nós temos como exemplo, o e-mail, bula de remédio, altidó, cardápio, o que mais? Notícias, artigo de opinião, fábula, conto, mito, bilhete, e-mail. Nossa, vários! Então, o gênero textual são infinitos. Não tem como falar todos aqui. Já os tipos, eles são, digamos assim, finitos. A gente sempre fala mais sobre esses aqui, ó. A literatura, a gramática, sempre trabalha com esses tipos, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a diferença entre o tipo textual, tipologia textual e o gênero textual, ok? Levando sempre em consideração que cada gênero tem uma função social. E ele é usado no nosso cotidiano. Bem, assim nós chegamos à aula de hoje, ao final da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por esse momento. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá na nossa sala virtual, grupo de gramática, tá bom? Tchau, beijo, até a próxima. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!